Nossa Eu não tô vendo que eu vou morrer muito nesse jogo E... Ah, cara, ele tá gravando Salve Nerds, com quem tá falando, formiga? Salve Nerds, aqui é o Buddy Então, hoje eu vou jogar aquele joguinho Hoje eu vou jogar um jogo chamado Mirror's Edge Oh, louco, apertei o botão errado já Porra, não preciso dessa tábua aqui não Ó Ó Ó, 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 ó Caralho, onde eu tô? Está pronta? Vamos quebrar uma porrada Por favor, me dê um suco O que acontece? Eu dou um suco na perna dela Bom trabalho Ó, ok, ótimo fight Agora eu vou sacar essa arma do meu cu Porque ela não aparecia Eu acho que eu vou... Ah, é pelas costas Toma Por cota? É, o que acontece? Você tá um tiro na cabeça dela Beleza, vamo lá Beleza Errou! Você errou o alertamento de novo Porra, eu nunca tinha errado Só naquela vez Você conseguiu ficar em pé numa grade fina Você simplesmente Você é o bichão mesmo Vamo lá, vamo lá, hein Vamo lá, hein Vamo lá, hein Vamo lá, hein Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, hein Pinto Não, foi o caminho alternativo O jogo indicou na intro Não, no Não Não, mas... Ela é rata Não, não é rata Nossa! Nossa Vai cair Vai cair Mataria já Você conseguiu pisar no campo Boa De cara Agora vamos lá Vamos lá I believe I can touch the sky Porra Você realmente fez um Ta 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 Porra Sério Eu não to conseguindo Ué Eu não fiz nada Realmente Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá eu to conseguindo hein Ei você Ah fudeu Corre 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 Sai dai agora Não é exatamente o que a gente ta fazendo Só pra saber Mas ele não Quando ta mão começa a bugar Eu não sei como é que é Ai caminhão eu to com vontade de coçar a testa Obrigado Caraca onde eu fui meu deus do céu É pra puta que parece Gente parece até que eu já joguei mas não Só joguei um negocinho de nada Na realidade ele viu algumas partes eu jogando Nesse começo Porra muito bom Muito bom Nem assim ele consegue jogar direito Pô tem uns cara atirando em mim Em mim Em mim Em mim Em mim Pinto de aço Aqui eu não to meio dano Vai lá Errou Errou Pegar arma no chão Pegar arma no chão É outro botão O cara fez o tutorial nem assim Tô com arma Tô com arma Tô com arma Tô com arma Não Tô com arma Aí você morre Você não ta com arma Ai cara filho Você não ta com arma Graças a Deus Tinha uma porta aberta Não vi Não vi Não vi Não vi Vamo lá Vamo lá Vamo lá Consegui Puta merda Achei que você fosse morrer Arlington do oeste Tem que ir As 5 e 21 da manhã Tá sol pra caralho Põe as 5 e 21 da manhã Pô eu saio as 5 horas da manhã de casa Então Não ta esse sol todo Fala Tô tomando uma pintada aqui Não ta esse Vai subir meu filho Informar te senta a tu Ah Tudo bem O nome O nome tem que ser Nomesade Meu Deus Meu Deus Vamo lá Vamo lá Vamo lá Cair de novo é sacanagem Mas é que ele vira no lugar errado Noção espacial 0 no jogo né Tua mãe na minha casa 0 né Ainda bem Imagina eu ser pai do meu avô Tô ligado Numa época disso ta ai também não Que isso? É Você passou a bunda Na corrente elétrica Simples assim Como sempre? Muito cagado? Onde eu vou? Achou Achou Como que eu chego ali gente? Achou Tchau 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 ai meu deus do céu agora você vai ter que andar nessa beirada até a tiloreza na beirada, beirada sabe que é beirada não? a tiloreza ali agora pula dai finalmente! acabou a fase bota a música de campeão não, você não merece mereço nós somos campeões meu amigo esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado porque eu não gostei nem um pouco porra e se inscreve no canal dê um like, compartilhe com seus amigos que vai ajudar a gente bastante se gostou bastante, favorita faz tudo ai que a gente precisa pra nós graças a deus e é tos é nóis e aí 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 e aí